Um, dois, três, um, tchau, tchau E dentro dessa solidão espalho coisas sobre o chão de giz A merda valeu os tomos a me torturar Fotografias recortadas em jornais de folhas Ah, miúde, eu vou te jogar no pano de guardar confetes Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Para o bala de canhão é inútil, pois existe um grão-fezinho Há tantas violetas velhas sem o couro e brilho Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro Oh, quem vou te beijar, gastando assim o meu batom Uh, agora eu pego o banho da lona, vou a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentada no seu calcanhar Oh, quem sabe, uma camisa de força Meus vinte anos de bora That's over, baby Estou a vida Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro Uh, nem vou te beijar, gastando assim o meu batom Agora eu pego o banho da lona, vou a nocaute outra vez Oh, quem sabe, uma camisa de força Pra sempre fui acorrentada no seu calcanhar Deu os vinte anos de bora That's over, baby Freud explica Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro Uh, nem vou te beijar, gastando assim o meu batom Uh, não tô tomando dos confetes Já passou meu carnaval Uh, isso explica porque o sexo é assunto popular Uh, mas tô indo embora Não vá acumular Yeah, és素!" Nu mới, nu mais, nu mais, nu mais Nu mais Nu mais Not mais, nu mais, nu mais, nu mais Nu mais Sou indo embora Não vai, oh, embora, baby Não vai, oh, 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 oh Não vai, oh Oh, 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 wait a cheer Oh, 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 oh Oh